Pense aqui os olhos Ai, chorava caso Oh, Espírito Ai, chorava caso Dá um pouquinho de prevegue aqui, meu querido Olha, minha querida Olha aqui Você olha aqui mesmo, por perto Você dá risada Sorria Mas dentro do teu coração, dentro da tua alma Não está feliz Você quer a felicidade na tua vida Olha pra mim Você quer a felicidade na tua vida Eu vejo a tua alma triste por dentro Mas foi Deus que trouxe você aqui Porque Deus quer mudar a tua história Glória a Deus Deus quer mudar a tua história Você não foi feliz Em 2016 Perdeu, foi uma música na tua vida Mas esse ano de 2017 Deus vai mudar o quadro Mas depende da tua Você quer fazer uma aliança com Deus? Quer fazer? Quer que a pessoa é isso? Quanto ao qual? Quer? Quer fazer um teste? Quer? É difícil como fala Quer fazer uma aliança com Deus Sabe por quê? O seu dia é um filho Lutando, lutando, lutando Não, não vai não Não vai não Boca, tem essa coisa na frente Fazer noé Mas eu quero dizer O maior que dá tua vitória É Deus Ele que tem a chave da tua vitória Tu quer fazer um conserto com Deus? Tu quer fazer um pacto com Jesus e Nazaré? Né? Só você dá um sinal Eu quero Levanta a mão Você quer? Você quer, filha? Quer? Vou deixar na luz Que eu te amo 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 Levanta a mão Glória a Deus Não vai ver o que vai acontecer Tua vida Lá do céu O santo está se assinando Aí Deus está dizendo Eu cuido a minha filha A minha filha se aceitou Eu vou zerar Eu vou quebrar todas as barreiras Aquela vizinha Aqueles vizinhos Vai ver a tua vitória Ele não sabe o que eu estou falando Que persegue Que não gosta de vocês Ai meu Deus Se eu fosse não me arrepiado Que a tua mão que dava glória Glória A tua mão e adore a ele Adore a ele Tem mais gente pra Jesus aqui Tem? Tem mais gente pra Jesus E você meu querido Tá? Será meu querido? O que é Jesus? Mas que é tudo Mas que é tudo Eu confio Levante a tua mão Deixa Deus Pra curar Oh Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Oh A tua presença aqui é meu amor Jesus canta comigo Vou deixar da cruz Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Tu deixou tudo pra trás E eu olho Eu olho pra você Corro Com você Com seu amor Me chame Número 3 Que vai encerrar Ai Já tava cantando O Espírito Santo Já tava cantando Tem alguém pra Jesus ainda? Tem alguém que sentiu no teu coração? Que quer botar pra Jesus? Quer? Quer? Tem alguém? Você é aquele jantar? Você já é né? Já sou Não tem mais ninguém não? Pode botar o primeiro mês Pra encerrar Pra encerrar